Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um resuminho pra vocês. Esperamos que vocês gostem. Não teve anacinha por quê? Porque tem muitos avisos, ok? O primeiro deles é a live, que vai rolar no... Live! Live! Eu adoro live! Depois sou eu quem tem uma pras pessoas, né? Se no sábado, às 8 horas daqui, 6 horas Brasil. Ok? Por que esse horário? Porque é o único que a gente vai dar pra fazer e... Na sexta pra gente não vai dar pra fazer. Eu sei que pra muitas pessoas seria melhor na sexta à noite. Mas vai ser no sábado, às 8 horas daqui, 6 horas do Brasil, ok? E pra você participar da live, tem aí o aplicativo embaixo do Periscope. Periscope? Periscope? Vai ser uma aplicativa meio perigosa, né? Perigosa. Achei o aplicativo. Nós vamos estar falando com vocês através do aplicativo. E sigam a gente no Facebook pra ficar atentos. Que a gente vai soltar um post e vai responder as perguntas daquele post. Ok? Galera, temos agora também o nosso Paypal. Não é pedindo dinheiro, ok? É mais porque a gente quer melhorar nossos equipamentos. Ajuda quem quer. Quem não puder ajudar, sem problema nenhum, ok? Não é porque... Ah, você poderia trabalhar. Não, eu não posso trabalhar, gente. Eu estou no processo do green card. Isso são ordens da advogada. E ela falou isso porque é a lei dos Estados Unidos que, enquanto você está no processo do green card, exceto se você tem uma permissão especial do governo, você não pode trabalhar enquanto você está no aguarda. Então, ela tem que ficar em casa e fazer exatamente nada em seu lugar. Queremos pegar um laptop melhor e uma câmera melhor, ok? Essa é a nossa meta. Graças a Deus já conseguimos arrecadar 40 dólares, eu acho. Agradeço a todos que enviaram esse dinheiro. Muito obrigado pela colaboração. Quem quiser mandar, o link está aí na descrição. Não se esqueça de deixar aquele like. Favorita, comenta, se inscreve no canal. E compartilhe, hein? Compartilhe com todos os seus amigos e a sua família. Senão, vocês sabem, né? Meto pipoca. Ah, meto mesmo. E não se esqueçam de não seguir as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram para não perder nenhum momento das nossas vidas. Os links estão na descrição. E fiquem com o vídeo. Isso sim. Tudo bom, galera? Pô, já tá filmando, ó. Eu! Tô gravando. Olha as pessoas te olhando aí. Hoje a gente tá comendo bem lightzinho também. Saladinha. Com o que mesmo? Frango empanado. Acho que é isso do forno. E o vídeo já tá quase pronto. O próximo resumo aí. Olha lá. Achou? Tá grandinho? Tá grandinho. Sinto muito aqueles que querem um vídeo de 15 minutos, mas não tem como, gente. Fazer dois resumos de 15 minutos, não tem, não tem como. E os outros dias a gente quer ocupar com outro tipo de quadro. Não se esqueçam que aí embaixo tá o link do PayPal pra vocês, quem quiser ajudar. Se tiver com problemas, nos avisem. Porque ontem a gente foi, né? De madrugada, a gente tava falando com Adriano lá do Nada Certo. Daqui a pouco eu entro no PayPal pra ver. O link tinha bugado. Não tinha dado certo. Mas eu fiz de novo, tá lá. Qualquer coisa entre no sobre também do canal que vai tá lá o PayPal pra quem quiser. Tá bom? Quem quiser ajudar, tamo aí. E hoje é dia de Raw. Nós vamos sair de casa. WWE Raw. E hoje de madruga a gente vai assistir um filme. Nem que fez até 5h30 da manhã igual a gente fez da outra vez. A gente assistiu Inception, A Origem. Olha que filmão, velho. Que filme, mano. Louco. Muito louco. E vamos assistir hoje, talvez, aquele qualquer... É o jogo da imitação. Que em português é o jogo da imitação. Em inglês é the imitation game. Não lembro qual é. Aquele da Segunda Guerra Mundial, que é o caralho homossexual. Eu pedi no outro vídeo, peço pra vocês também que continuem seguindo a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece com o NICE. Né? Até os peidos. Tá bom? Ela solta muito o peido, gente. Eu vi uns comentários. Ah, você deve emagrecer. Olha aí. Tô comendo saladinha. Não é todo dia que a gente come hambúrguer, gente. Sou eu que come mais. E já? Você tem tireoide? Não, não tenho. Já fiz exames. Ela come mais que eu, gente. O meu problema é que eu acho que eu como um tempo muito longo de horas, sabe? Tipo, como agora, eu só vou comer, tipo, daqui a 10 horas de novo, sabe? Uhum. Elas que insistem pra eu comer, mas às vezes eu não tô com fome. Uhum. Mas enfim, é isso. Tamo assistindo quem? Tamo assistindo os gordinhos. Uhum. Tamo aqui assistindo o vídeo deles que saiu aqui do... Que eles foram numa bandinha de Mustang conversível, dando uma volta, acho, com o carro que eles pegaram, porque o carro deles quebrou. Uhum. E o show do Schwan Mendes, nem sei quem é esse cara. Será que é? Também não sei quem é. Schwan Mendes. Muito feliz que a galera tá apoiando eles lá. Uhum. E espero que a galera apoie os meus outros parceiros aí também, porque eles me ajudaram muito no começo. De verdade. Passar de 10 mil inscritos é... Inacreditável. O bagulho tá subindo sozinha, nem tô divulgando, gente. Uhum. Ah, quem mais? Lembrar dos parceiros. Vou entrar aqui, vamos lá. Vou entrar até no canal, pra falar dos meus parceiros, se vocês quiserem acertarem eles aí. Eu quero agradecer ao Ravel, o Fala Sério Suzy, o Reginho, o Casal Zoeira, o Ruzig TV, Nada Sério TV, o Vlog do Smoke, o iComedy TV, que tá editando nossos vídeos de... De tag e desafio de casal. O Cadê Meu Remédio, o Vida do Solteiro, o Vitor Lovato, o Que Hora São, o Vida de um Gordo, o Drigos Ho, Play Pause, o Crazy Japão, que agora é nosso parceiro recente. Vão lá e se inscrevam no canal dele também. E agora os gordinhos, que a gente ajudou também, é nossos parceiros. E muito obrigado a todos vocês, senão a gente não tinha chegado lá na Realidade Americana, cara. Amém. De verdade, muito, muito, muito feliz por isso tudo. Uhum. Vamos comer aqui, ela já tá quase acabando, eu nem comecei. Ah, não sei lá, que banho. Não, olha isso. Tá vendo? Depois eu que como tudo aí, gente. Tá roubando tudo. Aqui, no quarto. Alguém tá querendo sorvete, olha lá. Né, ô gordo? Ah, eu tô fazendo o blog dela, né? Uhum. Quem quiser, o link tá aí na descrição. É em inglês, ok? Mas se você usa o Google Chrome... Sim, ele automaticamente traduz pra você. Aham. Tá bom? O link tá aí, tanto da página dela que tem no Facebook, que é a mesma coisa que ela solta no blog, e o link do blog tá aí na descrição também. Tá bom? Pra quem quiser. Muita gente tem pedido. Uhum. Tá lá. Eu escrevo sobre coisas de religião, política... Ah, você já falou nos outros vídeos, mas quem tá chegando agora, eu vou sobre isso. Eu faço o blog sobre religião, políticas, a Bíblia... Coisas interessantes, coisas que não dá pra falar no YouTube, porque nós vamos perder todos os seus inscritos, porque ninguém me gosta. Não, não, não é assim. Não, não. Tô brincada. Tem gente que gosta, quem não gosta, é só não ser só o blog dela, olha. Tá? Isso é um bagulho que ela sempre gostou de fazer, desde que... quanto tempo atrás? Um ano, mais de um ano, né? Ah, mais que dois. Mais que dois anos que ela faz esse blog dela. Uhum. E... Ah, esse notebook não dá pra editar. Não, não dá pra editar. Porque sempre quando eu mostro ele, a galera fala... Ah, por que você não edita nele? Gente, não dá. Daqui uma hora, provavelmente, esse computador vai estar travando. E fazendo como se fosse um... Tipo, como se tivesse colocado algo na sua garganta e você não podendo falar, sabe? Travando totalmente. É por isso que eu não faço o blog toda semana, porque... Porque como eu uso pra fazer a thumb, ou pra upar um vídeo, ela não tem tempo pra fazer. Se o notebook tá bem memorado, ela tem que usar. Sim. Hoje tá bem memorado, graças a Deus. Até agora não travou. Mas é porque também não tô assistindo o vídeo. Se você começa a assistir vídeo, ou editar vídeo, que eu já tentei... Quando eu cheguei aqui, gente, eu tentei por o Adobe, Sony Vegas... Uhum. E não deu. Uhum. Tá, não deu. Até outros fraquinhos que eu uso no... O iMovie, que tem, acho que pra PC também não lembro o nome. Eu tentei e não deu. Eu tentei com versões bem antigas também, pra ver se era mais leve e não deu. Comecei a editar, mas o olho travava. Uhum. Tá bom, gente? É isso. Daqui a pouco a gente volta lá do... Da sala, assistindo o... WWE. Uhum. Tá bom, gente? Essa é só que come sorvete. Agora eu tô no Facebook pra pegar a inscrição. Ah. Só por isso. Ela provavelmente vai fazer sobre aquela mulher, né? Que você viu no mercado. É. Que saiu no... Daquele último resumo que saiu. Talvez. Talvez, vamos ver. Mas sabe, eu falei sobre o Lerner, uma cara que... Que fala... Que vai sair amanhã, provavelmente. Hoje é segunda. Que vocês vão ver aí terça-feira. Uhum. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Tamo aqui assistindo, ó. Ó. Vamos aqui assistir agora. Uma preguiça do caramba. Mandei uma mensagem lá pro... Pro Drigozô. Espero que chegue lá, né? No... No João. Ele vai visitar o João, ó. O João vai na casa dele, uma mulher assim. É? Ela nem tá ligando pra vocês, gente. Até. Boa madrugada, gente. Madrugada, nada. São seis e meia. Pra mim é madrugada. Então, tamo indo lá na fisioterapia dela. Sim. Outra vez ela falou que eu ia junto e eu acertou. Tá. Tô indo junto. Hum. Fala aí. É. Tem pessoas que não tem paciência. Sabe? Ahn... A gente vai lá, depois voltar e dormir. E... Antes ou depois nós vamos comer, não sei. Não, tipo, hoje é o dia do médico. Sim. É o dia do médico mesmo. Ela tem fisioterapia. Tem o retorno do negócio do pé. E depois... Aí depois a minha psicóloga. E... Talvez hoje eu vou conseguir aguentar uma consulta com o tio médico. Que eu preciso ter uma consulta com ela também. Então ela tem três ou quatro consultas. Três ou quatro consultas hoje pra gente ir. Que maravilha, não? Que mentira, pal. Depois na volta ela vai parar na minha criança pra comer alguma coisa, outros remédios. E aí é porque... E porque eu sou uma gorda no meu coração, eu tenho que comer fome. Eu vou ser honesta. Eu não vou usar desculpas de sinédias, não. Mesmo se eu não tomar sinédias nenhum, eu... E que eu... E que eu... Comendo muito elas. Exatamente. Verdade. Cara, sério. Isso aqui parece um apocalipse zumbi, olha lá. Não tem... Nada de pessoa... Chegou agora um Fusco. Olha isso. Só um cara que chegou agora. Sério. Nem parece, tipo, cidade grande. Eu sei. Vazio. Bom, chegando lá dentro... Olha nós de novo no carro. Perfeição. É só o carro comendo e dormindo. É... Tamo indo pro segundo... A gente voltou pra casa. Dormiu um pouco. Não deu tempo nem de almoçar. Ela comeu algo de leve. E agora a gente tem lá no médico do pé dela. E depois da outra médica que faz os remédios dela, da terapia. Galera, a gente quase não grava no banheiro, tá? Porque eu tava ajudando ela. Mas olha quem tá ali. O Elvis Volpato. O que fez a nossa arte do canal. Elvis. Tu gosta de um banheiro, cara? Seu tão baroso. Por que você tá no banheiro das mulheres, hein? Na verdade, esse banheiro é unissex. Só pra te avisar. É. Ok. E só vai uma pessoa, por isso ela pode entrar. Sim, eu tô ajudando ela. Tá bom. Daqui a pouco a gente dá as notícias aqui do que aconteceu. São boas ou não, não sei. Vamos ver. Então, galera. Acabamos de sair lá aqui dentro do médico lá dela. Na verdade, uma médica. Sim. E ela, através dos raios que ela fez, os dois não encontraram nada ainda. Mas eu sou... Quando eu olho no meu pé, dá pra ver que algo tá quebrado. Tem uma parte dela que tá bem dura. Tipo... Parece que é o osso que tá pra fora, sabe? Parece que o osso tá dobrado onde não dá pra dobrar. Entendeu? Parece que tem mal, né? Então, ela vai ter que fazer uma imagem de ressonância magnética. É isso. Isso. Então, a gente vai ter que aguardar alguns dias. Não marcamos quando a gente tá de volta. Ela falou que vai retornar quando a gente vai pronto, porque isso demora um pouco. Então, é isso, gente. Agora a gente tá indo lá na outra terapia dela. Que é pra ver... A última médica. Sim, ela tem a terapia que faz terapia. E a outra médica que faz... Fazia terapia com ela, mas ela só faz os remédios dela agora. Sim, eu tenho o médico do pé, eu tenho... Eu tenho... O que mais? Eu tenho... Ela tem o médico do peido. Ela também tem o médico do... De que comida ela tem que comer mais gordurosa. Tem o médico do tipo de chocolate. Tá indo pra lá. A gente não pode gravar lá dentro, não pode gravar dentro de consultório, gente. Isso aí... Alguns até a gente consegue rapidinho, assim, sem ninguém ver. E é meio errado. Mas a gente não grava dentro, então... Eles são gostam, tipo... Hoje, vocês... Já viram que gravamos na fisioterapia, eles não gostaram. É. Eles permitiram, mas não gostaram. Eu gravei bem pouco, porque depois ela falou... Ah, mas... Você não pode fazer isso em casa, gravando em casa. A outra tipo, ela falou assim... É... Mas então... A gente não vai gravar nesse lugar também, mas também... Não tem nem o que gravar, porque é sempre uma coisa. A gente só vai lá, vê o que tem. E ela passa... Qual tipo de remédio ela deve mudar pra tomar, pra não ter problema. Isso. Enfim, é bem coisa rápida, não tem nem o que falar pra vocês. É, usar o médico que ela tem, né? Pro stress, problemas traumáticos que ela tem. Que algumas pessoas acham que é o quê mesmo? Que não tem nada a ver com o problema da mente, sim. Tem problema com o problema da mente, sim. Que os vetos falam. O que é complicado sobre essa doença? É que essa doença é uma doença, então... Que tem efeitos físicos. Não, mas teve um comentário que falou que não era mental. Sim, é mental. Os médicos já falaram aqui que é mental. Teve um rapaz que comentou sobre isso, entendeu? É simplesmente isso. É uma doença da mente que tem efeitos físicos. E não é uma atraso mental. E sim é uma doença. Sim, é isso, gente. Muita gente pergunta aí, pessoas novas chegando, então é só pra vocês saberem. Daqui a pouco a gente volta, talvez já direto de casa. Fazendo a janta e almoço ao mesmo tempo, que a gente não comeu nada. Tá bom? É isso. Comer os cafés de goiá e nada mais. É isso. Mais nada. Vocês falam que eu como demais, ó. Hoje eu não tô comendo nada. E quando eu chegar em casa vai ser só saladinha e bife. Tá bom? Tô com fome. Tô ficando magra. Eu tô... Eu ando de moleta e isso não dá, gente. Tô comendo muito pouco. Pouca gordura. Pouco chocolate. Porque vocês gorduram. Bom, gente. Quando eu chegar em casa... Quer algo bem gorduroso, sabe? Sim, eu sei. Tipo panqueca, waffles, grits, ovo mexilho, bacon, bolo, brownie. É nóis. Falou. Tchau, 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 tchau. E aí, galera. Tudo bom? Tá bem tarde agora. Olha o horário, gente. Ontem eu fui dormir bem tarde. Estou editando dois dias, segunda e terça. E... Hoje a gente vai comer hambúrguer. Porque eu não tenho o que comer. A mãe dela não chegou em casa ainda. A Abby tá no banheiro se arrumando. Pra poder aparecer nos vídeos, né? A gente vai fazer hambúrguer com esse tipo de carne aqui, ó. Com carne moída. Com menos gordura. 15% só de gordura. E é isso. Eu vou lavar aqui a fregideira. E vamos ver o que vai sair aí hoje. Que isso é o que eu vou fazer. Ai, Jesus. E é isso. Olá, gente. Tudo bom? Daniel... Ele se virou. Ele vai ser um cozinheiro agora. Tá fazendo hambúrguer. E até agora parece que não... Não mata. A comida não mata, né? Não dá pra comer. Fala um pouquinho mais alto. Quanto barulho. Tem um barulho, gente. Não sei se vocês estão ouvindo, né, Marcos? Sim. É meu ventilador. Porque se nós não ligamos o ventilador, o... Minha ventilador é exaustor. Exaustor. Verdade. Se nós não ligamos o exaustor, o alarme toca. Sempre o alarme toca quando tem fogo em casa ou algum apartamento aqui. O alarme toca... O drama é assim. Tua culpa irá. Dois, três, quatro, tá? Agora, pegou legal. Tem que virar o bacon e eu não consigo pegar. Ai, Jesus. Apaga a luz. Meu peru, garçado. Socorro. Ah, o porno. Ai, que medo, velho. Ai, gente. É muito bom você trabalhar na cozinha, sabe? Eu adoro. No fundo do meu coração. Ah, amo. Meu Deus. Que delícia. Eu estava falando que... Nós temos que ligar o exaustor sinal. Ou o alarme acha que tem fogo aqui. E vai tocar e eu vou tomar sucesso. Então. Ele está fazendo um hamburgo com bacon e queijo. E... Ele está fazendo bacon no forno. Por que você está fazendo bacon no forno? Porque o Luiz Suzy falou que ele fica durinho se a gente fizer no forno. Sim, é mais crocante, sabe? Porque aqui é... Eu não sei se o problema sou eu, que eu não sei se cozinhar muito bem o bacon, ou se o problema é o bacon dos Estados Unidos. É muito mole, gente. Eu não sei qual que é desse... Sim. Bom. Vamos ver se dá pra comer a comida que ele está fazendo. Eu estou comendo. Preparada? Perce... Olha, eu sou uma gorda, eu como quase qualquer coisa, mas eu não sei se eu consigo comer isso. Ah, foi eu que fiz, hein, gente? Eu acho que ele... Queimou um pouquinho o bacon, porque eu esqueci. Mas bacon, enfim, muito legal a cor no queimado. Sim, eu gosto. Vamos ver qual que é? Eu acho que vai ser muito bom. Vamos ver. Bem banter. Eu fiz igual eu fazia na padaria do meu pai. Peguei o presunto e o queijo e fiz na chapa. Na frigideira, né? E fiz o bacon no forno com saladinho. É comida de gordo? É, por quê? Porque eu não sei fazer outra coisa, ok? E eu sou gorda. É muito bom. Hum, muito bom. Aprovado. Aprovado. E aí, estava bom? Eu não vou falar mais com ela. Ela me deu um semelhinho que pareceu tão gostoso. Mas olha, agora estou passando mal. Estou com dor no estômago. Na barriga. Não consigo respirar demais. Dá pra ver, né? O prato vazio. Eu acho que eu nunca vou recuperar. Eu vou saber o resto da minha vida. Eitaira! É mentira. Foi muito top. Muito, muito top. Bom trabalho. Bom, eu falei que ia assistir o filme, mas eu acho que ela não vai querer assistir. Ela está cansadinha. Eu quero jogar uno. Uno! Uno! Gente, me ajuda aí nos comentários. Fala pra ele que é pra deixar a esposa jogar uno e ganhar com você. Eu acho assim, quando o cara está há dois meses editando que nem um louco e quase não assiste filme, eu acho que seria bem legal assistir um filme só. Não. Tá bom. Você joga uno com uma cidade de ketchup e os amigos aqui, e eu assisto o filme. Não. Jogar ou não? Não. Sim. Não? Eu vou te deixar ganhar se você quiser. Só joga comigo. Não. Eu quero jogar. Vai, vai. Obrigado. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Provavelmente o filme. Provavelmente o filme. Provavelmente o filme. É uno. Filme, claro. É o filme. Claro que é o filme. Óbvio que é o filme. É o filme, porque eu quero ver o filme. Claro que é uno. É o filme. É uno. Bom, galera, vai ficando mais um resumo por aqui. Eu não sei se ficou longo, eu não sei se ficou curto, eu não sei de nada, mas obrigado. Porque ali ainda não é de tonal. Obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigada. Clique na minha cara pra ver o quadro sobre desafio de casal. Essa cara é linda aqui que ele tem. Olha que lindo. Nós temos três desafios agora lá já. Toda a segunda-feira sai esse desafio, ok? E se você quer ver os quadros de tags, cliquem nesse nariz gigante. Do tamanho do elefante. Não clica, não. Do tamanho do mundo. Não. Que adora chocolate. Não. Que respira chocolate. Não. Cliquem agora. Cliquem. Eles não vão clicar no meu nariz. Tá bom, então clica nessa testa gigante. E os vídeos lá saem todas as quinta-feiras. Óbvio que esses dois quadros, às vezes, não vou ter como a gente fazer porque a gente não tem tantas ideias. Mas se vocês quiserem mandar ideias pra gente nos quadros, mandem lá pra gente também. Tá bom? Mas assistam que tá muito sol de bola. E agora, salves e abraços para... Para Alessandra Itocazzo e sua filha, Agatha Itocazzo, que ela fez aniversário dia 2 de junho. Parabéns! E elas moram em São Paulo. Uma trazado feliz aniversário para Alex Fraga. Fábio Bottega, de Foz do Iguaçu, do Paraná. Marques Arruda Jr., Alvarez, São Paulo. Pedro Claverier e Diana Vidal. Matheus Klein, de Santos, São Paulo. Juninho, de Jundiaí, São Paulo. Vitor, do Rio de Janeiro. Vinícius Henrique, de Praia Grande, São Paulo. Fernando Custodio. Felipe Nascimento, de Nova Viçosa, Bahia. Tiago Chacon, de Castro, de Jacareí, São Paulo. Raul Lucas, de Rondônia. Wendell Sousa, de João Pessoa, Paraíba. Vitor Paiva, de Fortaleza, Ceará. André Gazeta, Nova Odessa, São Paulo. Anderson Schmitz, de Jaguará do Sul, Santa Catarina. Gabriel Mendes, de Valinho, São Paulo. Alan Chiapeta, eu acho que é isso. De Santos, São Paulo. E por último, Elvis Andrade, de Vitória, Espírito Santo. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado do resumo. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma